Fala galera, tem muita gente que me pergunta como é que faz um canal no YouTube? Então hoje eu vou te ensinar a fazer o seu próprio canal no YouTube e virar meu concorrente. Quer aprender? Vem comigo! Então, como eu te disse agora há pouco, eu vou te ensinar o passo a passo, um tutorial bem bacana de como você criar o seu canal no YouTube. Tem muita gente que está me perguntando isso e eu resolvi fazer um vídeo para ficar mais fácil. Assim, eu não preciso ficar explicando, eu só mando facinho, né? E o bacana é que é totalmente de graça e você consegue fazer um canal, seja para você, pessoal, ou até mesmo para a sua empresa, para a sua academia, para qualquer negócio que você tiver. É sempre muito bacana você subir os vídeos para qualquer coisa que você for fazer. O conteúdo hoje é muito mais visual do que texto, né? Então fica muito fácil de você se comunicar com as outras pessoas através de vídeos. Então a primeira coisa, a primeira regrinha para você ter um canal no YouTube é ter um Gmail. Não sei se você já sabe, mas o YouTube é uma ferramenta do Google e o Gmail é o e-mail do Google. Então caso você ainda não tenha um Gmail, é muito fácil, é muito fácil mesmo. Você vai acessar gmail.com, vai colocar os seus dados, vai validar o seu telefone, como todas as contas que você já fez, no Twitter, no Facebook, mesmo padrão. E aí você volta para cá que eu vou te ensinar como é que você vai criar o seu YouTube. Então, tendo o seu Gmail, você vai precisar só acessar o site do YouTube, que é youtube.com. Você vai ver lá no canto direito, em cima, que vai ter a opção de entrar, ou se você já estiver logado na sua conta Google, já vai ter o seu perfil ali, com o seu nome e tudo mais. Depois que você fez o login no youtube.com, você vai clicar naquela bolinha que tem ali com o seu perfil. Esse menu vai ter a opção de crie o seu canal no YouTube. Clicou nele, ele é o primeiro passo para você ter o seu próprio canal. Clicando ali, a primeira pergunta que ele vai te fazer, e uma das coisas mais importantes, é o nome do canal. Se você é o dono da padaria do Zé, coloque ali, padaria do Zé, ou o nome que você achar mais legal para o seu canal. Vale lembrar que você pode mudar isso depois, mas é muito bacana que você já faça todo o procedimento, pensando em qual o seu objetivo nesse canal. Então, você escolheu o nome, e você vai clicar no botãozinho, pronto. E pá, você já tem um canal no YouTube. Oh, que legal, que legal. Mas não é só isso. É aí que vem o segredo da coisa. Eu vou te passar algumas dicas para você configurar tudo certinho no seu canal, para que ele fique bacana para quem for acessar ele. Agora com o seu canal criado, a gente vai para uma das partes mais importantes na administração sobre ele. Que é, você vai clicar lá no seu perfil novamente, e agora vai aparecer um botão chamado YouTube Studio. É nele que você vai ter acesso a todos os recursos do YouTube para melhorar o seu canal. Eu vou fazer um resumo breve para você do que é o YouTube Studio. É nele que você tem acesso a todos os recursos da ferramenta. E lá você também tem análise de como está indo o seu canal. Você consegue gerenciar todos os comentários que os usuários fizeram nos seus vídeos. Você também consegue trazer a parte da monetização. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto e vamos no básico. Aqui na parte esquerda, você vai ter um menu onde tem todas as configurações do seu canal. É nessa parte que você vai clicar e vai abrir as opções de personalização do canal. A gente vai primeiro em Branding, que significa marca. É nessa parte que a gente coloca uma das coisas mais importantes para a vida inteira do seu canal. Que é a foto de avatar do canal. Pode parecer besteira, mas todo esse visual que você encontra nessa parte, vai fazer com que a sua comunicação com os seus usuários seja mais próxima ou seja mais afastada. Então tem que fazer direitinho. Ali você também escolhe a capa do seu perfil, do seu canal. E também a marca d'água, que é aquele desenho que aparece no cantinho de cada vídeo. Uma dica bem bacana para o avatar é que é assim. Se for um perfil pessoal, você obviamente vai usar uma foto sua. Então é legal você sempre pensar da seguinte forma. Sabe essa bolinha do avatar? Ela parece pequenininha ali no canto. Então não adianta você querer colocar, por exemplo, você lá no fundo de uma paisagem. Naquele espaço pequenininho ali, não vai aparecer bacana. Então seria legal, por exemplo, você usar o seu rosto. Ou no caso de uma empresa, só o logo. Porque aquilo ali tem que passar uma identificação rápida para quem vai ver aquele perfil. Um canal, por exemplo, voltado a computadores, dá para usar um ícone de um computador, uma venda de celulares ou um perfil que passa reviews de celulares, dá para usar um ícone de celular. Não adianta você querer colocar informação demais naquele avatar, porque aí você vai ficar só com um borrão que não dá para entender nada. A parte do banner do canal é aquela parte que fica... Sabe quando você acessa um perfil no YouTube? Não tem, aparece uma capa bem bacana em cima assim? Aquela parte é a parte do banner. Então ali dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, mas vale a pena você pesquisar uma imagem que você goste ou no caso de um negócio, colocar as informações de contato ou uma imagem que, puxa, tem que passar o impacto para o usuário logo de cara do que você está querendo fornecer para ele. É legal também colocar nessa parte do banner informações importantes sobre o canal. Por exemplo, se você produz vídeos toda semana, coloca lá, bem grandão. Vídeos novos toda terça, né? E o horário que saem os vídeos, ou por exemplo, nos reviews, celulares incríveis, conheça todos, né? Ali tem que passar uma informação clara para o usuário do que ele vai ver no seu canal. A marca d'água parece uma coisa assim, meio que não vale muito a pena, mas é muito pelo contrário, ela é bastante importante. Assim como o avatar, ela é uma imagem pequenininha, só que ela aparece no canto do vídeo. E, por exemplo, quando dá um pause, aparece a opção da pessoa se inscrever. Então, ali vale a pena você colocar um logo ou uma imagem chamativa relativa ao seu canal. Então, tem que ter atenção com todos os pequenos detalhes, porque tudo faz diferença para que você atraia cada vez mais usuários. Ainda na parte de personalização, você vai encontrar o botão de informações básicas. Nessa parte, você pode contar um pouco sobre o seu canal. É bacana que você faça um texto curto, não adianta você querer escrever um livro ali também, até porque não cabe, contando rapidamente do que fala o seu canal. Por exemplo, se você faz reviews de celulares, é bem legal você falar assim, toda terça-feira, às 9 horas da manhã, sempre tem uma novidade aqui no canal sobre o celular do momento, ou testamos os celulares mais incríveis. Ainda nessa parte, você consegue colocar outras informações de contato. Uma das mais importantes são os links para as redes sociais. Ali você vai encontrar espaço para você colocar o perfil do seu canal no Facebook, o perfil do seu canal no Instagram. Assim, o usuário vai poder, além de seguir a sua página no YouTube, ele também vai conseguir te acompanhar em todas as redes sociais que você faz parte. Assim, você consegue gerar uma comunidade completa. Então, beleza. Da parte visual, a gente já cuidou. Da parte das informações básicas, a gente já cuidou. Agora, a gente vai no cantinho da tela e clica em configurações. E na minha canal. Aqui, você vai colocar as informações básicas. Como, por exemplo, na parte de região, você vai colocar Brasil. Se você for do Brasil, né? Agora, muito importante. Tem uma parte que as pessoas não dão tanto valor, mas vale a pena para que o seu canal seja melhor visto e melhor encontrado dentro do próprio YouTube. São as palavras-chave. Nessa parte, você seleciona aquele tema principal do seu canal. Então, vamos lá. Vou te dar uma dica. Nesse caso, a gente está fazendo um perfil de um canal que fala de celulares. Lembra? Então, do que a gente vai falar? A gente vai falar de cupcakes? A gente vai falar de... Obviamente que não. A gente vai colocar ali as palavras-chave do tipo reviews de celulares, novo iPhone, novo Samsung. Sabe? Sempre focado ao tema que você acha que as pessoas vão te procurar. E, obviamente, tem que ter a ver com o seu canal. Então, se você faz reviews de celulares, coloque palavras-chave que tenham a ver com o seu conteúdo. Uma pessoa, por exemplo, que passa receitas. É um canal de receita. Vai colocar lá açougue do Zé? Não dá, né? Tem que colocar lá receita de arroz soltinho, por exemplo. Receita de bolo de cenoura. Receita toda semana. Receita fácil. São palavras que vão te ajudar a ser encontrado dentro do próprio YouTube. Agora a gente vai para a parte de configurações avançadas. Existe uma preocupação muito grande dentro da comunidade do YouTube quanto à exibição de vídeos para crianças. Isso já deu problema para alguns canais no passado. Então, essa parte ficou meio que assim, chatinha. Mas é um chatinho necessário. Então, você tem que marcar aí se o seu canal é para crianças ou não. Você vai encontrar três opções. Se os seus vídeos são para crianças. Se eles não são para crianças. Ou se alguns são, alguns não. Marcando essa terceira opção, a cada vídeo que você for subir, a cada vídeo que você for enviar, você vai ter a opção de marcar se aquele vídeo é para criança ou não. Se o seu canal for voltado 100% para o público infantil, ele vai ser mais moderado. Um exemplo são os comentários. Eles são restritos. O YouTube quer evitar de toda e qualquer maneira ter problemas com o público infantil. A última opção que a gente vai encontrar aí nas configurações é a parte de qualificação para recursos. O que é isso? Você vai ter que fazer uma verificação a mais, no caso, pelo celular. Você vai colocar lá o seu número de celular. Você vai receber um código. Vai preencher o código lá. Para que você seja qualificado a ter acesso a todas as ferramentas do YouTube. O processo parece chato, mas é rapidinho e vale a pena. Alguns dos benefícios de você fazer essa verificação é que você vai poder subir vídeos de mais de 15 minutos. Você vai poder fazer vídeos ao vivo. Além de ter acesso, por exemplo, a colocar as famosas thumbnails. Que são aquelas miniaturas personalizadas. E uma série de outros recursos que só vai ser possível se você fizer essa verificação. E claro, você só vai conseguir monetizar o seu canal se você fizer essa parte da verificação. Para monetizar existem algumas outras regrinhas, mas essa é a primeira. Agora nós vamos para a parte de padrões de envio. É nessa parte que você consegue, por exemplo, escolher qual é a linguagem que apresentar os seus vídeos. Por que isso é importante? Porque é só dessa forma que o YouTube vai facilitar a que as pessoas encontrem da mesma linguagem que você encontra em seus vídeos. E vai facilitar também a gerar as legendas automáticas. Agora a gente vai para a parte de comunidade. Essa é uma parte muito importante porque o seu canal do YouTube, você tem que parar de ver ele simplesmente como um perfil simples de qualquer outra rede social. Ele, na verdade, ele tem que englobar todo mundo que gosta do mesmo assunto que você. Então a ideia é que gere-se uma comunidade. Seja em cima da sua empresa, seja em cima do seu perfil ou seja em cima do seu produto. Uma das partes importantes nessa parte é a parte de comentários. Você pode liberar a geral para todo mundo. Você pode deixar os comentários abertos para todo mundo. Assim, qualquer um pode comentar o que quiser ali. Ou também tem a opção do próprio YouTube fazer uma pré-moderação sobre esses comentários. Não é 100% garantido, mas comigo sempre serviu muito bem. Então quando alguém coloca um palavrão ou coloca alguma frase racista, taxativa, qualquer coisa do tipo, ele bloqueia automaticamente esse comentário de ser aprovado automaticamente. Facilita muito a vida agora que você tem muitos comentários. A terceira opção para comentários é um que você tem que aprovar um a um. Isso é fácil quando você tem poucos comentários. Mas imagina, você fez um vídeo bacana, esse vídeo bombou, ele tem 100 comentários. Você vai ter que ler um por um e ir lá. Aprovar, aprovar, rejeitar, aprovar, aprovar, rejeitar. Cansa, né? Imagina se for mil comentários. Chegar uma hora você vai falar, não, chega, não quero mais nada. Então, para mim, a melhor opção é essa que o próprio YouTube modera automaticamente. E aí, obviamente, você fica de olho. Então agora eu vou te passar uma das dicas mais importantes para quem vai fazer o canal no YouTube. Mas antes disso, não esquece, hein? Curte o vídeo, inscreva-se no canal, clique em amei e ativa o sininho. Vamos lá. Uma das coisas mais importantes, você vai lá, você criou seu avatar, você pôs a capa, pôs as informações básicas, pôs as redes sociais, né? Fez tudo o que eu falei, tudo o que eu falei e aí você esquece de clicar em salvar e fecha a página. Pronto, você perdeu tudo. Tem que fazer tudo de novo. E você não vai querer fazer isso. Então não esquece, clica no botãozinho salvar para você salvar tudo o que você fez. Então, para terminar, eu vou te dar a dica que é uma das coisas que todo mundo me pede. Como é que eu faço para ganhar dinheiro com o YouTube? Eu também quero saber, me ensina por isso. Lá no menu, você vai ter a opção de monetização e aí você vai ver que são quatro regrinhas básicas e fáceis para começar a ganhar dinheiro com o YouTube. A primeira coisa é, você precisa ter mil inscritos. Mil pessoas precisam participar do seu canal. A segunda parte é, você precisa ter no mínimo 4 mil horas de exibição de vídeo. Se eu não me engano, é no período de último ano. Você tem que ter feito a verificação de duas etapas da sua conta. Não sabe fazer a verificação de duas etapas ainda? Aqui na descrição do vídeo tem o passo a passo de como você faz. A gente já ensinou aqui no canal. Além de ser útil, ela deixa tudo mais seguro. Você consegue também fazer a verificação de duas etapas em todas as redes sociais populares, que é no Twitter, no Instagram, para nunca perder sua conta. E a última regrinha, é muito importante que seus vídeos estejam dentro das regrinhas do YouTube. Ou seja, não adianta você subir filme, conteúdo pirata ou conteúdo agressivo, nada assim que não seja produzido por você. O YouTube só vai te dar a chance de monetizar se forem conteúdos produzidos por você. Eles têm que ser únicos e exclusivos. É isso. Eu espero que eu tenha facilitado a sua vida descomplicado para você essa coisa de YouTube. Viu como que é fácil? Qualquer um consegue. Não paga nada. Se alguém falar assim para você, ah, eu cobro tanto para fazer um canal no YouTube, você fala, ah, não, deixa que eu faço sozinho, porque é de graça. O Alan me ensinou. E se fica alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou tentar te ajudar. Valeu! Tchau! 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 Tchau!